Música Tem espírito espanzé Livre agora mesmo Olha a base, é a palavra Sofre de marido espiritual E tem uma hemorragia Que não passa já há muito tempo Está livre É a palavra Sofre muitos azares Você estava trabalhando, agora parou Só está em casa, sentado Deus te abriu uma porta de trabalho E promoção adivinha para si Está abençoado Para a palavra de Deus Essa menina aqui, tem anemia Anemia, fala de sangue E tem uma coisa, puxar teu umbigo Você tem uma dor no umbigo que não passa Tem uma dor aqui na sua coluna Parece que alguém está a picar com uma seta Está livre Para a palavra de Deus Tem alergia de pele Alergia de pele E tem sinusite e asma E dor nas veias do seu pescoço Em nome de Jesus Alergia de pele Está livre Espera Espera A menina aqui, tem espírito de medo Tem espírito de medo Tem espírito de medo Medo Para a palavra Alergia de pele Alergia de pele Além disso, cancola E há problemas de hipertensão Problemas da matriz O anil Está livre Aleluia Glória a Deus Eu vi a irmã no hospital Estava muito doente Tinha problemas Que até queriam te remover O teu útero E uma par das tuas trompas A irmã está completamente curada Agora mesmo Não terá mais problema de bexiga A partir de hoje Amém Está livre Ele vai dormir com o bebê A partir de hoje Pela palavra de Deus Aleluia Aleluia Conhece alguém Na tua família Que trabalha Para Como segurança Ou exército Ou polícia Qualquer coisa Sim Quem? O meu Deus Diga a ele Está bem Sim Porque ele tem Já sofreu um problema Tem uma dor no ombro Do braço direito Sim Sabia disso? Sim Que não passa Sim É o irmão da minha mãe Está curado completamente Sim E você também tem um problema De impotência Impotência sexual Está liberto Sim E Deus me disse para dizer a ti Que daqui a três semanas Aquele emprego que você pediu Deus já deu a ti Obrigado Está bem A irmã Tem um espírito de soldado Levanta-a Tem um espírito de soldado Com quem você vem aqui Da sua família Passamos mais A partir de hoje Você vai receber casamento E libertação Está livre Termal Lá no canto Para você vir aqui Não foi fácil vir aqui Olha para mim Não foi fácil Você vir aqui Estou a ver Um demônio de ódio E inveja Perseguir a ti Para destruir a tua vida É sentir uma dor na boca Do seu estômago Muito forte Que não está passada Tem sentido Está sentido Na coluna Na coluna também Fico fraca Eu vi a você grávida E o demônio a comer O feto Esse mesmo demônio Não quer ver você no lar Espírito Fala Fala Está livre Espírito Ser mal Tem uma dor de cabeça Que não está passada Tem uma dor de cabeça E dor na sua espinha Na sua espinha Não é verdade Está livre Glória a Deus Tem espírito de pobreza Tudo que você pega Voa Mesmo para comer Em casa A partir de hoje Você estará próximo Glória a Deus Está com febres 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 O corpo todo Está sentir Um calafrio no corpo E dores no corpo É receber o corpo agora mesmo Mesmo agora Tem insuficiência de sangue De sangue E às vezes Comece a sentir uma coisa Na sua língua Não sente sabor Quando come coisa Não sente sabor Está livre Levanta aí Não terá mais infecção urinária Obrigado Deus tirou das suas mãos Aquilo que bloqueou você Para não trabalhar Está livre Menina, o teu perfrimento acabou Obrigada, pai Ou seja, não controla Manja ela Sai de lágrimas Ele não pertence Manja a ti Está livre Glória a Deus Tem problema das costelas Costelas Doem das costelas Sim, sim O teu úter Parece estar a cair Sim, sim Eu vi a irmã lutar Para manter um lar Que não está a conseguir A partir de hoje Terá paz E será feliz Está curado Tem dificuldades de respirar Ajo Está livre Glória a Deus Aleluia Manta, rica Assim e pronto Aleluia 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 Amém Concha o teu pai Tu vai ver ataques mentais Quando você nasceu O Deus consegue colocar ataques mentais Teve atrasos mentais Ele levou muito tempo para você falar Tem dificuldades mesmo para falar A tua língua aprende Está livre Tem espírito de cobra Sete agora mesmo Sete lá E não terá mais sinusite também Está curado Obrigada, pai Glória a Deus Vomita Vomita ela agora mesmo Tem Tem jiboia Que está Apertando o pescoço dela Essa menina está acabando O diabo roubou a inteligência dela Sete lá agora mesmo Está livre Mamã tem hipertensão E problema Da perna esquerda Sim Está ficando Pouco a pouco Está doido Está doido Sim Está livre Completamente Este homem aqui Estou a ver Uma indemnização Que devia ter recebido Que não recebeu até agora Sim, pai Vão te chamar para receber Está abençoado Onde é a tua esposa? Minha esposa está até aquele lado Eu via o irmão A pedir orações Tenho uma coisa Mas é muito íntima Minha Mas não sei como posso dizer Ao apóstolo Porque eu sofro de impotência Mas não sei como posso dizer Ao apóstolo Está resumido É verdade ou não? É verdade, pai Está resumido Agora vai ser forte Pessoal Tente o demônio de sol Sete agora mesmo Você está livre Glória, Deus Glória, Deus Minha André Clasturi O nome das pernas As tuas pernas Estão a doer e ferver as pernas Sim, pai Desde essa parte dos joelhos para baixo Sim, sim, pai E a sua coluna E a sua vista E essa parte da garganta Aqui do lado esquerdo Sim, pai Está curado Está livre Não há paz na tua casa Não há paz Não há paz Papai só fica alegre Quando sai fora de casa Quando chega em casa Não há paz É verdade Onde está a tua família? Chegou em casa A partir de hoje haverá paz em casa Obrigado E aquele demônio De ser a tua casa agora mesmo Está livre Glória Essa menina aqui É uma coisa que o diabo colocou na sua barriga Está cada vez mais Fica cheia a tua barriga Tem gás na barriga Sim É como se estivesse grávida Certo E quando dorme Eu costumo ver um homem Dormir contigo de noite Que é um demônio É verdade E mesmo na segunda-feira da semana A irmã começou a ter Pingos e gotas de sangue É verdade Livre agora O teu sofrimento acabou Está abençoado Está resolvido Tem demônio de retardação na tua vida Estou a ver demônio de retardação Estou a ver estagnação na tua vida É verdade Onde está tua esposa? Estou em casa Ela tem sido um suporte grande para ti É verdade Parece que ela tem que ir à casa Porque na tua casa O irmão era um homem trabalhador De repente A um ano e meio Estou estagnado Parou tudo Parou mesmo para trabalhar Tudo parou Parou mesmo para trabalhar É verdade Mas a partir de hoje É uma maldição que estava na tua vida Mas eu removo a maldição hoje A partir de hoje Você vai começar a ver Luz E progresso na tua vida Muito obrigado A tua vida vai mudar a partir de hoje Muito obrigado Esse demônio de retardação De atraso Esse demônio Sempre tudo que você faz Sempre atraso Mesmo para acordar Demora É verdade Mas se houver uma reunião Ou um encontro Sempre chega atrasado É verdade Mas a partir de hoje Esse demônio de retardação E retrocesso Você está livre Abençoado para Deus A luz Jovens Estou a ver um choro Anda com muito azar Mesmo para vir aqui Você disse Vou lá tentar Se a coisa vai mudar Deus me disse para orar por ti Porque eu vi você Tentar montar Montar uma Uma lojinha Uma loja Uma lojinha Para você vender Fazer negócio 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 Isso é mentir? Não Mas nada está a andar Tudo está parado A partir de hoje Você será próximo Será um grande homem de negócios Será um milionário É sincero? É sincero A menina aqui Tem um demônio que está chupando Sangre no teu corpo E mesmo agora É ter bloqueios nasais Tem dificuldade de respirar Está carregado na sua barriga Um rapaz Mas ao mesmo tempo Tem dores que não passam Parece uma coisa Girar na tua barriga Sim É verdade Rindo agora Que terá um quarto saudável Sem nenhum problema Está livre Está com Está com Febres altas Dor de cabeça Está livre Completamente Tem demônio de pobreza Está de la barriga Obrigado 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 Tem problema É essa parte Que está doer Sim Está coragem Está abençoe Zadia Tens perda Coran de Rich Que bloqueia tua vida Que bloqueia tua vida Zadia Tens perda Coran de Rich O 항 Deix 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 Dime Deix Pouco Deix 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 Estânia. Será uma relação estável. Obrigado pai. Agradeço. Tem problema de inchaço na cara, inchaço na barriga. E dores na coluna. Sim. Tem problema de vista. Tem problema de vista e não dorme de noite. E sente uma coisa andar na sua barriga. Como? É verdade? É verdade. Está curado. Está livre. O pai dos seus filhos trouxe um choro grande para tudo. Mas a partir de hoje será feliz. Tem espírito de morte. Sai dela agora mesmo. Sai dela. Sai dela. Sai dela. Sofre injustiças. Deus. Sim. Verdade pai. Você é uma mulher injustiçada. Verdade pai. Houve um espaço que a irmã até quase perdeu por causa de ser injustiçada. Sim pai. Um terreno. Um terreno. Sim. Me levaram. Me levaram. Deus vai te dar um novo terreno. Está desenvolvido. Está abençoada para Deus. Está abençoada para Deus. Levante. Sai dela agora mesmo. Tente a boa frustração. Está livre. O teu sofrimento acabou. Acabou. Está livre. Você sente um peso enorme no seu corpo? Sim. Você está sempre a sanibar com uma mulher grave. Sim. A sessão. Tu o meu sofrimento vai te dar uma mulher grande. Sim. Você é making luz dele? Aí você quer ir. Como você mara a casa? Sim. Como você quer ir. Como você quer ir? Sim. Como você quer ir? Para se não perder problemas, eu quero não perdê-la. Como o meu filho está abençoada. Sim. Como todos os nossos inimigos estão se nos acompanham até mesmo. Sim. Deus te abençoe, Deus te abençoe, não desiste, Deus está contigo, está bem? Obrigado, Pai. Não desiste. Alui, teu sofrimento acabou, nossa mulher, teu sofrimento acabou, está curada. Há uma doença que a irmã tinha no seu sangue, está aqui. Ele não terá mais aquele problema de corrimentos que não passam. Normal de vista e tem uma coisa na garganta, está curada. Está livre. Está abençoado, está bem? Obrigado. Estou a ver dinheiro congelado, a partir de hoje você começará a ver prosperidade que não havia antes. Obrigado, meu nome de Jesus. Com quem vem aqui da sua família? Eu vim com o irmão, com a irmã Nordin. Está abençoado. Começará a ver prosperidade para todos. Deus liberta a vossa vida sentimental na família. Obrigado. Está abençoado. Tem uma coisa a doer aqui nessa região. O Deus te abençoe. Está abençoado. Se jovem sofreu opressão e humilhação. Onde você vai trabalhar sempre te acusam de coisas que tu não fizeste. O teu sofrimento acabou. Vai trabalhar. É verdade. Essa mulher. Você construiu uma família. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos, oito. De repente o diabo começou a roubar o teu marido, poucos aos poucos. Sim. É verdade. O teu lar está restaurado, está bem? Tem que haverá paz na vossa casa. E esse bebê que está a nascer, vai nascer com o pai presente. Perdoar os teus pais, está bem? Eles não são culpados. Obrigado. Eu sei que está maldiçoado. Eu sei. Você sofre muitas injustiças na vida, mas está abençoado. Amém. Essa menina aqui, tem um marido espiritual. Sai! Ela não é mais tua esposa. Eu disse, sai de ela! Está ali. Tem inchaço na cara, inchaço na barriga. Tem anemia crônica. E tem um caracol na sua garganta. Está livre. Está com febre. Está com hemoglobina muito baixa. Sim, pai. Está com dores debaixo do pé direito. Sim, pai. Está com barriga inchada. Sim, pai. Sente uma coisa a puxar teu umbigo. Sim, pai. E sempre pensa em suicidar se morrer. Sim, pai. Porque eu vi a irmã com um homem. E de repente uma relação... De repente a irmã fica grávida e ele nega assumir a gravidez. Sim, pai. A irmã fica preocupada com isso. Sim, pai. O que aconteceu? Já está com uma relação faz muito tempo, mas ultimamente ele já deixou-me. Mas levamos muito tempo juntos. Eu profetizo o casamento e a libertação. A menina tem um problema de atrasos mentais e dificuldades em falar. A tua língua está presa. Tem dificuldades em falar. Sim. Quando fala fogo... Quando fala a língua fica presa nos dedos. Sim. Está nisso. Vocês sofrem muito ódio e inveja na família? Sim, pai. Estão numa família entre fogo cruzado? Sim, pai. Não há paz na tua casa? Não há. Basta terem boas coisas. Sempre algo acontece para estragar tudo. Sim, pai. Parece virou uma coisa que vos controla a distância. Sim, pai. Com quem veio aqui? Com os meus filhos. Está abençoado. Glória a Deus. Vanda aí. Tem uma serpente na parede. Para! Para! Está livre. A minha irmã quer me sentir uma coisa? É a sua barriga? Até agora estou a sentir, pai. Está livre. Favor e graça viram sobre ti. Obrigada, pai. Eu removo as limitações de te. Muito obrigada. É o mundo de frustração. É muito frustrada. Obrigado. Essa é a infecção do teu sangue. Obrigado. Deus dá para você uma oportunidade de viver. Obrigado. E a dor de cabeça também saiu de ti. Obrigado. E o problema do teu coração também é como se fosse deserter para uma mulher que você vestiu e amou. Obrigado. Está restaurada. O teu sofrimento acabou. Você vê que uma banca vai vender coisas. Sim. Tem salão. Tem salão. Vai prosperar. Só que tu vai ver uma coisa. Onde é o teu marido? Como? O teu marido está onde? Ele. Sim. Ele está livre. Você também está livre. Obrigada. Ele está livre. Receba a tua inteligência. Eu recebo, papai. Você está livre. Tem um espírito do coranderismo que está a perseguir a mamãe para não ser feliz com este homem aqui. Este é um bom homem, mas este espírito procura dominar o seu marido. Não. Ele está livre. Não. Você está livre. Estão livre. Perceba a tua inteligência. Sentindo dor em todo o corpo. Dores. Sim, pai. Está livre. Tem espírito de pobreza, solidão. Nenhuma relação não dá certo. É verdade, pai. Nenhum homem de casa. Só namora, namora e depois o homem te desce. É verdade, pai. Está livre dessa maldição. Obrigado. Está livre. O caso dela é o mesmo com o seu caso. Seja livre. Você tem cólicas fortes. Tem dor no joelho da perna esquerda. Sim, pai, é verdade. Era muito inteligente, mas o diabo roubou a tua inteligência. Sim, pai. Roubou os teus sonhos. Sim, pai. Está livre. Abençoe. Glória a Deus. Está doendo a tua perna esquerda. Está doendo a tua barriga. Está doendo a tua cabeça. Como? Sim, pai, é verdade. Estou vendo você tentar conceber, conceber, conceber. Mas o diabo está bloqueado. Para de lá, vamos. Obrigado. Aquele teu problema de desxiga está resolvido. Obrigada, pai. Estou a ver promoção, a ver para ti. Deus tem enxugar as tuas lágrimas. Obrigada, pai. Lu, você, levante. Por três vezes adiaram o casamento. Sim. Três vezes. Sim. Sim, pai. E a irmã quase que morreu num acidente. O diabo queria matar a ti. Já fui, já bateram o meu carro muitas vezes. Se você saiu inconsciente, não vai. Saia dela agora, meu espírito de morte. Não vai mais conceber também, pai. Vai conceber, está livre. Está livre. Quando eu toquei na cabeça, a dor saiu. Está livre. Tem demônio de destruição. Mas não vai mais destruir ela. Eu consigo ver, amante. Ouviu? Você vai conceber, está bem? É. Obrigada, pai. Não amore mais. Espere em Deus. Obrigada, pai. Estou a ver noivo em casamento. Obrigada, pai. Dentro de dois meses, noivo. Obrigada, pai. A luz. Glória a Deus. E a tristeza, não vai mais não vá. É verdade. É verdade. Ele sente essa lourada, parece que alguém te corta. É verdade. Isso é verdade. O problema dos pêche, é o que é a pressão, desde que está embaixo, está dor. Está dor, senhor. Está segurada agora mesmo. Inclusive o problema do coração que tem. Sim, sim. A testa dor, dor. Isso é parte aqui. Quando você começa a dor à vista, você começa a ouvir bem. E depois tem problema, às vezes costuma fechar o ouvido esquerdo. Está livre. Vai receber um dinheiro que estão a demorar de pagar. Devante. O diabo roubou a tua felicidade. Sim, pai. Fora! Fecha a mulher. O seu útero não está bom. Não está bom. Meu marido tem duas casas. Porquê não é possível estar aqui? O seu útero não está bom. Vem cá. Leve-a-la para lá. O seu é muito medo. O seu é muito medo. Vem cá. O seu útero não está bom. Sim, pai. O seu útero não está bom. O que aconteceu? O seu útero não está bom. O pérennion, em maio, no ano passado. No meu marido perdeu duas casas. No meu marido tem uma mulher na africade. No meu marido tem uma mulher na africade. O seu útero não está bom. No meu marido tem duas casas. Não liga. Não me procura. Olha para mim. O Espírito Santo está a reparar os problemas do teu útero. Sim, pai. Está a garantir o futuro. Obrigada, pai. E tu vais conceber. Pai. E serás mãe não de um filho, mas de filhos. Sim, mãe. E o coração do teu marido está a voltar para casa. Obrigada, pai. E o seu lar está restaurado. Obrigada, pai. E o caracelo todo o malo quanto a tua vida. Obrigada pai! Obrigada pai! Obrigada pai! Obrigada pai! Obrigada pai! Obrigada pai! Levanta! Ok! Obrigada pai! O diabo queria que você vivesse instável. Hoje está aqui, amanhã está ali, o da manhã está ali. Não é fixe nada. Nada que a irmã faz fica fixa nessa coisa. Tudo que você faz nunca termina. Sim pai! Está ali, filho abençoado. Tem sinusite e tem ágil. Está a doer desse lado da costa da perna esquerda. Sim pai! Está ali. Menina, levante. Tem um demônio de destruição. Em Nyamban. Fai de lá! O papai dormiu e sonhou a comer carne de noite. Sim. Sonhou a comer carne de noite? Sim. Está a sentir aquecimento aqui no peito? Sim. E tem uma coisa como se fosse uma gordura de um olho na garganta. Sim. Está a doer na coluna deste lado aqui. Sim. Está a doer muito. Sim. E tem problemas dos teus dois joelhos. Sim. E o calcanhar do pé direito está a doer aqui. Sim. Está livre do seu sofrimento. Está livre. Banda. Oi! O amor está, pai! A meu lar! Está impedindo mais isso, pai! Minha vida está sendo agitada! O que é que você está sendo agitada? O seu sofrimento acabou. Obrigado, pai. Eu sinto uma coisa aqui na minha calcada. Está livre. Você está aqui. Você está aqui. Você está ali. Você está ali. Você não tem nada. Você está molechando. Não as sofrimento. Você está me interessando. E a outra segunda irmã. A outra segunda irmã. Traz essa mãe dos óculos. Hipertensão. Hipertensão. Tenção alta. De ser curada agora mesmo. Obrigado Pai. Aquecimento dos pés. Sim Pai. E ter uma dor no ombro direito que não passa. É verdade. Há três noites que não apanha sobra. É verdade Pai. A quarta mãe. Vá connosi a minha conta. Vá connosi a minha conta. Sim Pai. A dor no obstáculo. Aろう minha vontade. A morte do outro. A morte do outro. Não tenho mais risco. É verdade que eu botei. Não tenho mais risco. 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 Teu sofrimento acabou Tem problema dos dois joelhos Das tuas pernas Tem problema da coluna também Obrigado Pai Tem insuficiência de sangue E o teu parto Seria muito complicado Porque estou a ver um problema Com o teu útero E um problema com o teu seio direito E um problema com a tua vista Deus te liberta agora mesmo Eu vi a você a ficar grávida E a dar à luz com um rapaz Mas depois do parto O pai começou a não dormir em casa Está restaurado Não tem nenhuma relação que te dê certo Mas está restaurado O sofrimento acabou Trajei Se você ver o teu corpo Vacinado 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 Um dia foi levada para uma curandeira Preféria Por favor Você poderia tratar a irmã Porque o sangue Ele começou a cortar o corpo E ter medicamentos lá dentro Sim, pai. Por isso, nós temos um homem que fica perdido. Mesmo que seu marido teve problemas, tanto que ele começasse a afastar de pouco. Sim, pai. Ele tem esse remédio de colanderos para colocar aqui. Não, Jesus! Eu estou aqui. É verdade. Sim. A coluna, os joelhos... Sim. Os olhos sentem-se como se tiverem pire-pire. Sim. A cabeça é dura mas... Você deve sentir que as febres que não passam. Sim. Por que eu estou aqui? Não se preocupe. Seu menina, o Tricer, o espírito de destruição, não vai destruir ela. Você não vai destruir. Você não vai destruir. Não tem nada. Você sabe sobre isso. Você tem o Espírito que você faz isso. Obrigado. O teu choro acabou. Obrigada, Pai. O teu sofrimento acabou. Obrigada, obrigada. O teu sofrimento acabou. O teu sofrimento acabou. O teu sofrimento acabou. What you have to do? O teu sofrimento acabou. O teu sofrimento acabou. Teve um problema de mexica e de outere. O teu sofrimento acabou. Não vá mais aos curandeiros, porque o sofrimento acabou. Anda com muito azar, a partir de hoje, verá luz para os perdantes. Essa é a terceira irmã na segunda filha. Estou a ver a irmã espiritualmente presa. Tudo o que pensam em fazer é morrer. Tudo o que pensam em fazer é morrer. Está cheio de sofrimentos. Está vivo. Está cheio. Você é especial para Jesus, está bem? Não se suicide. Você é um espírito de morte. Não. Esse demônio amarrou o coração dele. Não se suicide. Não se suicide. A história. Cresce-me esse jovem de vermelho na segunda filha. Esse menino. Tem dores de cabeça. Um menino. Cresce-me. Traz aquela irmã de riscas brancas com blusa preta, e aquela mãe de lenço aí atrás. A outra, aquela outra mãe. Tem dores de cabeça, tem problemas de vista, tem asma, tem sinusite, tem problema com o ouvido esquerdo. Está curado. Tinha também infecção urinária, está curado. Tem um demônio que está a te roer por dentro. Simpático. Você não sabe como explicar. Simpático. Tem um mundo muito animado. Tem um mundo muito triste. Simpático. Não tem mais que sair do tudo. A partir do que a gente se aproxima. Mamãe, você vai ser feliz e feliz? Não, papai. Você vai ser feliz e feliz? Sim. Você vai ser feliz e feliz e feliz e feliz? Sim. E tal como é ele? Como é ele, lalhe a dizer? Pode entrar e questionar a praеди. Tá muito forte, padre! Vamos! Vamos, vamos! 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 Não se preocupe mas, não se preocupe. Minha mãe, eu acho que vou ter a minha vida. Não é isso porque você gosta de mim? Você vê que você tem que achar. Cachifo, 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 bachá. Vem receber sangue, menina de Brahma. Tem dor de dentes aqui. Tem uma dor aqui que não está passada. Você não está conseguindo ficar em casa, porque na tua casa barulho todos os dias. Sim, pai. A partir de hoje, verá paz. A gente. A gente. A gente vai ver a mal de sangue na terra de Nambula para esta mulher. A gente vai ver a rita de judicia e relacionamento com os espíritos que não queriam ver nada de bom andar com ela. Você conhece a gente de Nambula na família? Sim. Quem? Minha prima. A gente vai ver a mal de sangue na terra de Nambula para a si. Não, pai. Senão é uma mulher feliz, pois a partir de hoje será feliz. Obrigada. Muito obrigada, pai. Está livre. Perdoar, está bem? Tu é o casal de futebol. Obrigada, pai. A gente vai ver o estil com o obrigado de Jesus. Tem espírito de pobreza, mas está curando liberta, irmã. Está liberta. Se sofre de marido espiritual, está a desenvolver um cancro na mama esquerda. Vai dizer à tua família que a partir de hoje viverão em vitórias. Vitórias. Vitórias constantes. Vitórias da parte de Deus. A tua família. Tu vai ver uma pedra grande a se removida da tua casa. Obrigada, pai. Está liberta. Perdoar a tua mãe. Não está a tua mãe? Está em casa. Perdoar a ela, está bem? Sim. Ela não se faz. Essa é uma maldressada sobre a família dela. Sim. Mas estão libertos todos.